Fala galera, beleza? Bom dia! Eu sou o Guto, hoje vai ter uma aventura muito top para vocês. O Brad não vai estar me acompanhando nessa, porque ele está namorando. Mas hoje galera, hoje a gente vai voar, vou levar vocês nas alturas aí comigo. E tem um voo duplo hoje e tem um cliente que surgiu aí. Vambora, domingão, bora fazer um voo. O dia ainda está meio encerração, está aqui em Minas. Olha as montanhas lá. Mas a previsão é boa, vai limpar já já. Bora pegar o equipamento aqui na pombosa. Simbora! Conhece a minha pombosa. Aí gente! Olha lá as drogas, a madeira. O equipamento veio, eu aumentei o teto dela, o equipamento de voo meu fica aqui. Bora pegar ele e simbora! E aí galera, acabamos de chegar aqui na primeira etapa, até onde que o carro chega. Os pilotos estão todos aí. Chegamos aqui, agora vamos ser levados de trator até no topo da montanha ali, onde a gente vai decolar. A condição ainda não melhorou, mas a previsão é boa, já que melhora. Olha isso gente, Minas Gerais é só isso. O cafezinho, o melhor café. Olha a fumaça saindo ali, tornando o cheirinho, tá? Top de café. E simbora lá, vamos nessa! A aventura já começa logo aqui galera. Muito da hora, tá? Clare já subindo. Olha isso, olha o gorrinho. Olha o sol aí galera! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aqui já dá pra pistar a rampa galera, lá naquele coqueiro lá em cima. que decola de lá. Olha a altura! E aí gente, começou a ficar alto, começou a ficar bonito aqui, hein? Olha isso! E aí, acabamos, estamos chegando aqui na rampa. Olha aí como é que estamos altos. Nossa, começou a ficar legal aqui. A condição tá meio ruim ainda, mas vai melhorar. Chora o marco! Galera, estamos aí preparando pra decolar aqui. Tô com o meu passageiro de hoje, Felipe. Tá ansioso, Felipe? Bastante, bastante. É, tive que nem mal dormir essa noite aí, ó. De ansiedade e adrenalina. Vamos lá, mostrar essa energia pra ele que é voar, que é top demais. Bora lá! Tô voando, de verdade! Uhul! Muito louco! Caralho! Nossa, um vidro de derrubar esse celular aqui! Caralho! E uma vela! Muito louco! Muito louco! Entrou! Terceira da tela! Uro! Ouvrus! É um vidro de AMAR. E assim ficou pronto. E aí galera, acabamos de pousar aqui com segurança, um vouzinho da hora aí, Felipão. O que você achou? Muito louco. Curtiu a experiência? Bom, bom pra caramba, cara. Ah, viu só galera, bora voar aí, ó. Vocês também sentirem essa emoção que eu acho que todo mundo tinha que sentir, pelo menos uma vez aí, que é top demais. Tamo aí agora, o Valdir se aproximando pro pouso aí, ó. Fazendo a aproximação aí em S. Vamos aqui, Valdir, vem cá. Deixa eu voar. E aí, garoto, show de vó. E aí, garoto, show de vó. Aí gente, paramos aqui agora comendo um pãozinho com mortadela. Sem pé de moleque. E aí, tá bom aí ou não? Top. A beira da estrada mesmo. Aqui não tem frescura não, gente, ó. Bora comer aí que tá rolando. Acho que vai rolar mais um vouzinho agora na parte da tarde, hein. Sim, bora. E aí galera. O dia aqui limpou, ficou lindão, olha. Top. Vamos fazer outro vouzinho aqui. Uma rampinha aqui. Vou fazer outro duplo aqui de novo. E galera, já tá tudo lá em cima. Nem me esperaram. Mas tem que subir a pé aí, o carro não sobe. Sim, bora lá fazer mais um. É gente, vamos fazer o segundo vouzinho. A condição agora abriu, tá top. Ventinho de frente. Bora fazer um vouzinho lá. O Valdir já tá lá, ó. Maravilha. Sim, bora. Bora. Boa. É isso aí galera, voaço hoje. Aí o passageiro comandando aqui, tá controlando. Pô, bastante. Ah, não vai, mano. Deixa eu despeçar. Ah, não vai, não vai. É isso aí, Valdirzão. E aí, Valdirzão. e é isso aí galera assim se encerra a nossa tarde aí mais um domingo e aí Felipão fala aí, curtiu o voo? Felipão falou que foi a maior emoção da vida dele aí é Orlando, Valdir quantos salvos aí galera? piloto, show galera, se vocês curtiram esse vídeo aí deixa o seu like se inscreva aí no canal ativa o sininho tá falando que nem o youtuber agora ajuda nós aí tamo junto até o próximo rolê